Fala aí rapaziada, beleza? Vim aqui pra mostrar pra vocês mais um teste pra gente poder ver, avaliar o desempenho do nosso motor ressonante simplificado 1.0 Ok? Então agora nós vamos fazer teste, mostrar pra vocês como que ficou o desempenho da minha réplica usando o circuito simplificado junto com o circuito complementar conforme é apresentado no ebook, no projeto, nos vídeos Ok? Então eu vou mostrar pra vocês como que ficou o RPM dele e como que ficou o desempenho na tensão de 12V, 15V Então vem comigo que eu vou mostrar pra vocês, vamos lá Então pessoal, olha aí, 980 RPM com 14V, olha o consumo, 6.7W menos de 7W e a gente tem os 1000 RPM com o circuito simplificado sozinho a gente precisava de 19V e era por volta de 9W e agora a gente conseguiu aí, então, beirar os 1000 RPM com 980 RPM com 6.7W Ok? Então adicionando o circuito complementar a gente tem um desempenho bem melhor lembrando que a posição do sensor Hall ali afeta diretamente o desempenho mas o nosso projeto não fica só em 1000 RPM então vamos subir um pouquinho aqui atenção lá, ó vamos deixar com 10W vamos ver como é que tá o desempenho do nosso ventilador agora com 10W olha aí que beleza, ó 1170 vamos um pouquinho mais então aqui, ó com 13W a gente tem 1240 RPM podemos dizer que é a potência máxima de um ventilador pequeno de 50W a gente tá gastando 14W pra ter 1235 RPM ok? Então ficou muito bom o nosso projeto com 19V 13W apenas e um ventilador na potência máxima um ventilador que gasta 50W nós estamos gastando 13 ok? usando o circuito simplificado junto com o circuito complementar com o nosso projeto motor ressonante simplificado 1.0 muito show, né? muito legal o resultado fiquei muito contente é isso aí se você tá interessado no projeto motor ressonante simplificado 1.0 é só você clicar aí na descrição desse vídeo pra você acessar o blog ler um pouquinho mais sobre o projeto e poder adquirir o seu projeto pessoal ele tá sendo disponibilizado através da área de membros do Hotmart por quê? porque fica melhor pra mim poder explicar como fazer os testes como montar o motor então por que que eu escolhi essa área de membros? embora eu gasto mais pra hospedar os vídeos lá mas lá eu posso pôr os e-books pra você baixar pôr os arquivos toda vez que tiver uma atualização eu vou pôr no projeto lá no e-book e você vai poder baixar de novo você adquiriu o projeto a primeira vez tudo que vier sobre esse projeto vai ser colocado na área de membros e você vai ter acesso então cada vez que eu fizer um novo teste tiver uma nova configuração eu vou colocar na área de membros e você que já adquiriu o acesso à área de membros vai poder ver os vídeos quantas vezes quiser vai poder ver os vídeos novos vai poder ver as novas configurações os novos arranjos as atualizações do projeto quando eu atualizar o e-book ou algum esquema você vai poder baixar um esquema novo então pelo jeito vale super a pena a gente publicar o projeto nesse formato através de uma área de membros beleza? então era isso aí que eu queria mostrar pra vocês obrigado por assistir mais esse vídeo um forte abraço e até daí